Todas as vezes que eu me encontro com você Dentro da cama sinto o meu corpo tremendo Sua figura já não faz do pensamento Eu não consigo nenhum do que ser Venha, que o meu espaço espera Minha boca está cansada De esperar um beijo seu Venha, para sempre eu me quero Sem vocês espero Eu não consigo te esquecer Todas as vezes que eu me encontro com você Dentro da cama sinto o meu corpo tremendo Sua figura já não faz do pensamento Eu não consigo nenhum do que ser Venha, que o meu espaço espera Minha boca está cansada E esperar um beijo seu Venha, para sempre eu me quero Sem vocês espero Eu não consigo te esquecer É só no forrozinho com o Ronaldo Alexandre Não chore não 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 Não chore não, não chore não, se você chora vai tratar muito o meu coração Não chore não, não chore não, se você chora vai te buscar com Deus Não chore não, não chore não, se você chora vai tratar muito o meu coração Não chore não, não chore não, que eu vou mais alto pra te buscar com o meu coração Tenho que ir, mesmo querendo, ficar contigo, mesmo sabendo se é ruim Fica distante, quem na vida a gente ama Não chore não, não chore não, se você chora vai tratar muito o meu coração Não chore não, não chore não, que eu vou mais alto pra te buscar com o meu coração Não chore não, não chore não, que eu vou mais alto pra te buscar com o meu coração Pra você um forte abraço, você que quer realizar seu sonho Lembro o mês e ano que você nasceu Mas o maior presente o senhor me deu Oh Kelly Oh Kelly O seu jeitinho lindo logo conquistou O seu olhar de anjo que o mundo salvou Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te concebe sempre assim Oh Kelly Lembro-me esse ano que você nasceu Mas o maior presente o senhor me deu Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly O seu jeitinho lindo logo conquistou O seu olhar de anjo que o mundo salvou Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te concebe sempre assim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Oh, 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 Kelly, Deus te proteja e te concebe sempre assim Daí pra você que não gravou seu CD ainda, aqui no mundo da música, aproveite, viu? Tem preço baixo e qualidade pra você realizar seu sonho Um forte abraço a minha grande esposa, volto feliz Preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu o amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar a sua ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta, tu vai mudar Ei amor, eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho E o nosso amor ainda não morreu E o nosso amor ainda não morreu Porque o amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho E o nosso amor ainda não morreu Preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu o amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar a sua ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta, tu vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho E o nosso amor ainda não morreu Porque amor eu chamo tanto e você não responde Por que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho E o nosso amor ainda não morreu Porque amor eu chamo tanto e você não responde Por que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho E o nosso amor ainda não morreu Menina eu te amo tanto Menina vem ter meu amor Menina eu só penso em você Por você apaixonado estou Menina eu te amo tanto Menina vem ter meu amor Menina eu só penso em você Por você apaixonado estou Seria tão bom menina Se eu ganhasse seu coração A gente ia viver de amor No fogo da paixão No fogo da paixão Eu sei que você não sabe Enquanto eu te adoro amor Quero te dar meus beijos Te amar com tenor e calor Menina eu te amo tanto Menina vem ter meu amor Menina eu só penso em você Você apaixonada estou Menina eu te amo tanto Menina eu te amo tanto Menina vem ter meu amor Menina eu só penso em você Você apaixonada estou Menina eu sou apaixonada estou Menina eu te amo tanto Menina eu te amo tanto Menina vem ter meu amor Menina eu só penso em você Você apaixonada estou Menina itineramente Seria tão bom menina Se eu ganhasse seu coração Words Mas a gente ia viver de amor Mas a gente ia viver de amor Numa o fogo da paixão Menina eu sou apaixonada Eu sei que você não sabe Enquanto eu te adoro amor Eu quero te dar meus beijos Te amar com tenor e calor Menina eu te amo tanto Melina vem ser meu amor Melina eu só penso em você Com você apaixonada estou Melina eu te amo tanto Melina vem ser meu amor Melina eu só penso em você Com você apaixonada estou Melina eu só penso em você Imagine eu e você Num quarto de hotel E frente uma Uma noite Estrelas no céu O que vai acontecer É só imaginar Nossos corpos semeluz Envolvido na pelumbra da luz Uma bebida suave pra estimular E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima gostoso Não dá pra segurar Vai explodir o amor O amor Comprimento E dos apaixonados Vai explodir o amor O amor Comprimento E dos apaixonados Vai explodir o amor Vai explodir a paixão Não dá pra evitar Eu e você Um quarto de hotel E frente uma Que louva Vai explodir o amor O amor Comprimento E dos apaixonados Imaginem Eu e você Eu e você Num quarto de hotel E frente uma Uma noite Estrelas no céu E vai acontecer É só imaginar Nossos corpos semeluz Envolvido na pelumbra da luz Uma bebida suave Pra estimular E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima gostoso Pra segurar Vai explodir o amor O amor Comprimento E dos apaixonados Vai explodir a paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel E frente uma Vai explodir A paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel E frente uma Imagine Eu e você Num quarto de hotel E frente uma Que loucura Eu e você Num quarto de hotel E frente uma Música É isso aí meninada Você que gosta muito De chupar laranja Aproveite viu É a música da chupadinha Tá bom? Dá uma chupadinha Dá Dá uma chupadinha Dá Dá uma chupadinha Dá Que você vai gostar Tem laranja Limpa Madura No pé Bem amarelinha Docinha Como é E se você chupou Você deixe que gostou E se você chupou Deixe que se afaste Aperta 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 No medo da laranja É assim que você gosta Aperta Aperta No medo da laranja É assim que você gosta Dá Dá uma chupadinha Dá Dá Uma chupadinha Dá Dá Que você vai gostar Tem laranja Limpa Madura No pé Bem amarelinha Docinha Como é E se você chupou Você deixe que gostou E se você chupou Deixe que se afaste Aperta Aperta No medo da laranja É assim que você gosta Aperta 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 No medo da laranja É assim que você gosta Aperta 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 No medo da laranja É assim que você gosta Aperta Aperta No medo da laranja No medo da laranja É assim que você gosta Aperta No medo da laranja No medo da laranja Mas o medo da laranja É assim que você gosta Aperta No medo da laranja No medo da laranja Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Só a você eu entreguei Por isso eu peço que me cheiva Uma carta por favor Meu coração tá pedindo Volte logo meu amor Sem você não viverei Tanto o amor desse mundo Só a você eu entreguei É um prazer imenso estar cantando comigo agora Sérgio Broda Prazer todo meu Meu grande amigo Ronaldo Alexandre Com novo CD na praça Sem você não viverei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Só pra você eu entreguei Oh, 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 ei, ei Sem você não viverei Volte logo não suporto Essa distância de você Por isso eu peço que escreva Uma carta por favor Uma carta por favor Todo o amor desse mundo Todo o amor desse mundo Só pra você eu entreguei 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 Forte abraço pra todos vocês aí Que vai curtir esse CD maravilhoso aí 2015 chegando E bom, forte abraço também pra ele Linho Furacão Não suporto mais De tanta saudade Vou te procurar Minha felicidade Não suporto mais De tanta saudade Vou te procurar Minha felicidade Você é uma chaga Que arde no peito Que nem um vulcão Você é uma ferida Que não cicatriza Em meu coração Você é meu vício É meu sacrifício Que me faz sofrer Mas eu quero assim mesmo Por isso eu é dono De todo o seu Mas eu quero assim mesmo Por isso eu é dono De todo o seu Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Você é uma chaga Que arde no peito Que nem um vulcão Você é uma ferida Que não cicatriza Minha felicidade E meu coração Você é meu vício É meu sacrifício Que me faz sofrer Mas eu quero assim mesmo Por isso eu é dono De todo o seu Mas eu quero assim mesmo Por isso eu é dono De todo o seu Não suporto mais Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Não suporto mais De tanta saudade Por te procurar Minha felicidade Quem é que não agradece muito A minha esposa Valdirice Essa música maravilhosa Eu estou fazendo especialmente Pra ela Nesse ano tão legal O ano 2015 É um ano de paixão Toda vez que eu chego em casa A minha gata briga comigo Ela olha nos meus olhos E tenta me dar castigo Eu fico ali pensando Pensando no que vou fazer Eu fico ali pensando Pensando só em você Valdirice Valdirice Te amo, te adoro Por você eu choro 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 Por você eu choro Te amo, te adoro Por você eu choro Te amo, te adoro Te amo, te adoro Te amo, te adoro